O prazer desses pigmentos é porque esses pigmentos, a maior parte deles são colhidos por mim, né? Para muita gente pode ser um absurdo, sujar as mãos, sujar roupa e tal, eu ocupo espaço, me dá um trabalho violenta, mas eu tenho o maior prazer de fazer isso, eu tenho o prazer de fazer isso, de descobrir isso, é uma coisa que me é muito prazerosa. Esse prazer é que eu estou querendo dividir aqui. O artista vai e vem pelo Salão da Galeria. Carlos Vergara está montando uma das telas da sua nova exposição em São Paulo. Na mesa, os apetrechos de trabalho. Moldes de papelão, cola, potes de pigmentos. O filho João ajuda o artista num trabalho cuidadoso, paciente. Na verdade, eu trabalho, como qualquer pintor, com pigmentos, trabalho com formas. Na última instância, a pintura é uma área, é uma superfície coberta por cor, ou pigmentos, da forma que for possível. Quer dizer, pintura sempre será isso, né? Eu acho que no caso desse procedimento, ele tem uma ligação que pra mim é interessante, a mais primeva, o mais primevo dos gestos do pintor, que foi enfiar a mão num pigmento e marcar na parede. Carlos Augusto Caminha Vergara dos Santos nasceu em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Começou a carreira na década de 50, no Rio de Janeiro. Primeiro fez cerâmica, mas foi o artesanato com joias que o levou para a Bienal de São Paulo, em 1963. Formado em química, pouco se dedicou à profissão. A arte chegou pelas mãos de um conterrâneo, Iberê Camargo. Num tempo em que Vergara nem pensava em ser artista. É bom salientar com o seguinte, que eu era, na verdade, um atleta. A minha atividade principal era voleibol. Eu era um jogador de voleibol, quer dizer, que era uma atividade central da minha vida, era o esporte. E essa coisa era uma coisa paralela, que estava acontecendo. E eu fui para o Iberê com as minhas coisas e ele falou assim, olha, você tem todo o meu tempo, vem trabalhar comigo aqui. Nas telas, as primeiras obras indicavam o gosto pelo figurativo. Eu acho que a gente, quando começou, estava envolvido, estava numa espécie de sopão gigantesco, cheio de problemas. A ditadura tinha acontecido. Então, um pouco, a gente, também por causa da ditadura aqui, a gente começou a jogar o trabalho a serviço, a querer questionar o que estava acontecendo. Então, o que a gente queria era uma espécie de visão, que o que a gente produzisse tivesse uma espécie de densidade do real, que não fosse uma imitação dela naturalista. O Carnaval também foi tema e paixão do artista. Nos trabalhos do Carnaval, eu acabei mergulhando em algumas coisas mais profundamente. E uma das coisas que me interessou foi o Cacique de Ramos. E o Cacique de Ramos tinha um adversário principal, que era o Bafo da Onça. Eram dois blocos de embalo. Os blocos de embalo eram blocos que abriam quase o Carnaval. O Cacique de Ramos, nessa época, tinha sete mil componentes. E era um grupo maravilhoso. E eu fotografei muito. Fotografei muito eles. Os desfiles, fantasias, os rostos na multidão, inspiraram a obra que Vegara expôs na Bienal de Veneza, de 1980. E esse desenho era um desenho, quer dizer, porque no fundo o que você vê no Carnaval é aquela quantidade gigantesca de máscaras anônimas e tal, de caras anônimas. E eu resolvi, então, desenhar algumas delas, fazer um campo de caras e tal. E aí tem desenhos de todos os tipos, de todas as minhas habilidades, que eu estava afim de exorcizar. O exorcismo aconteceu na década de 80. Figuras geométricas começavam a ocupar espaço nas telas. Fiquei trabalhando em cima de uma estrutura abstrata, de diagonais, uma estrutura tensionada, que fosse motivo suficiente para eu provocar vibrações e densidades diferentes que justificassem o mergulho do teu olhar. Novas mudanças estavam a caminho. Sempre o trabalho de séries tem um perigo gigantesco, de você acabar se repetindo, se repetindo, se repetindo, acaba virando um burocrata, que é uma forma jovial de dizer um comercial. Então as pessoas estavam pedindo muito aquele tipo de trabalho, aquilo estava me incomodando, eu estava sendo compelido também a repetir coisas e não estava me interessando mais. Ficava um bolero, só como era dois para lá, dois para cá, mudava um pouquinho, mudava um pouquinho, não tinha mais nenhuma descoberta para mim. Ali eram variações no mesmo tempo, então eu mudei para a questão do pigmento. A natureza na obra do artista Uma viagem a Minas Gerais mudou o rumo da carreira de Carlos Vergara. O artista encontrou materiais que deram cara nova à sua obra. E eu conheci nessa época, então, uma cerâmica, chama-se cerâmica Morgan, que tem uma mina de amarelo, de limonita amarela, que é um ponto amarelo no planeta. A limonita, que é o óxido de ferro natural, quer dizer, é um pigmento feito por oxidação milenar, tal, é uma degradação do ferro, né, que oxida, e é um pigmento puríssimo. Nesse caso aqui, é uma espécie de procedimento exemplar do que eu tenho feito. Então, o que é? Cobrir uma área, ou qualquer área, ou na natureza, ou uma área produzida por mim, como essa aqui, com pigmentos, e tentar adivinhar o que pode acontecer se eu operar essas formas, essa superfície, criar uma espécie de carnação, um desenho, tensões gráficas, tal, e que eu possa, então, pigmentar, adicionar novas tensões, que são as tensões das cores, dos pigmentos, carregados esses pigmentos aqui, de serem terras e minérios e coisas assim. E aí eu tentar montar alguma superfície que tenha, vamos dizer assim, rugosidade, ou textura, ou trama, que tenha uma espécie de tensão feita por isso, que eu possa captar e levantar e fazer um sudário disso que tenha a vida própria, ou seja, ela vai se manter. Essa é a tentativa de fazer num gesto só, quer dizer, é uma impressão, como aquelas provas que estão lá, são provas primeiras das impressões, então é essa que é a tentativa de ser feita aqui. Os sudários são monotipias, impressões únicas que têm esse nome porque lembram o tecido marcado com sangue do rosto de Cristo. Nos trabalhos de Vergara, as impressões captam poeira, argila, fuligem das bocas de fornos. Os rústicos pigmentos ganham delicadeza. Fibras, galhos e folhas surgem com novas dimensões nas superfícies das telas. Note que tem toda uma discussão no trabalho dele, aonde a cor, ela não é um atributo, ela não é um predicado, porque a cor aparece com a sua espessura, tá certo? A cor é coisa, a cor é terra. Aqui ele avança nisso, porque a cor aqui são folhas também. E é o curioso, porque o verde vem do lado de fora, e o que é terra vem do lado de dentro, ou seja, as folhas que deveriam ser verdes, elas ocuparam, o verde se separou das folhas, e a terra interpenetrou as folhas, e aí achatou-as, homogenizou-as, porque você tem então esses dois tons variados, próximos, que são bem terra mesmo. Por outro lado, quando você olha, é pura vegetação. De uma viagem ao Pantanal, trouxe telas feitas com rastros de animais. Vergara cobriu o chão da mata com pigmentos. Ao lado, esticou a tela branca e esperou que os animais fizessem o resto. As marcas das patas de jacarés e outros animais aparecem na obra. Técnica semelhante é vista em outros trabalhos do artista. A pintura, ela como que recusa a ocupação do centro. Então ela te joga para a periferia. Mas tem aqui, de qualquer maneira, um núcleo. E esse núcleo, ele tem uma forma. Aqui você está enxergando o quê? Tem uma trama que se repete. Parece-me a passagem de um pneu, vamos supor. Então aqui, vai falar de alguma coisa que já é um terceiro elemento. Já não é apenas o chão. Já não é apenas a forma que ele colocou como máscara. Porque, provavelmente, ele imprimiu isso aqui, depois arrancou a máscara e isso aqui é uma sobra, é uma ausência. E aqui fala de um outro elemento. E é impossível você olhar para isso aqui sem fazer alusão, por exemplo, ou um pneu, ou uma máscara mesmo. Ou alguma coisa perfurada que ele utilizou. Essa parte do material também é uma parte, vamos dizer assim, da culinária da pintura, né? Mas tem uma parte que é interessante de você pensar assim, que pintura ainda é vigente? Que pintura que eu posso fazer que possa ser vigente? No sentido que não seja uma coisa completamente detraqué, né? Quer dizer, que não seja... Que tenha sentido no mundo. O prazer desses pigmentos é porque esses pigmentos são alguns... A maior parte deles são colhidos por mim, né? E Vergara tem estoque deles no seu ateliê em Santa Tereza, no Rio de Janeiro. E aqui tem o meu playground, né? Aí está todo o material recolhido, né? Os pigmentos recolhidos, os minérios e tal. Aqui é uma espécie de laboratório? Aqui é uma espécie de... De almoxarifado superfino, tá? É um almoxarifado, sintonia finíssima, entendeu? O lugar, uma antiga escola, está em reforma. E também vai servir de estúdio para a exposição de suas obras. Aí tem minhas mangueiras, né? Que é uma coisa maravilhosa, né? Estou tendo uma sensação engraçada, assim, né? Que pela primeira vez eu tenho uma sensação que isso aqui é para o resto da vida mesmo, assim, né? Você tem a sensação com esse lugar? Que é para o resto da vida e eu acho que vai ter um pouco... Espero que tenha muito o resto da vida. Fica pronta uma nova tela de Vergara. Você olha a pintura, mas a pintura também te olha. Ou seja, você não domina o espaço todo com o teu olhar. Isso gera, a meu ver, uma vontade de dominar o espaço com o teu olhar que é a forma que você inconscientemente vai ter que tornar o teu olhar inteligente para poder dominar isso. Sem querer, você entra numa operação mais inteligente com o teu olhar. Carlos Vergara termina a primeira parte da obra que vai expor. Agora é hora de preparar a grande tela branca. Tá, vamos lá. Deixa cair, deixa cair. Cuidado aí, Newton, hein? Ele faz uma mistura de cola e água. Tô me ensinando a Maria aqui. Fala aí, papagaio. Aí você pega... Entende? É muito simples. Você pega o cascores... É simples, minha querida. Você na sua casa pode fazer com a maior tranquilidade. A tela, estendida no chão, começa a receber camadas do fixador. Tudo pronto para um momento delicado. Qualquer erro destruiria toda a composição. Não leva ainda não, não leva ainda não. Isso. Vamos lá, levanta. Estica bem. Eu comando. Deixa no alto, não deixa encostar. Eu comando. Vem cá, tá puxando muito para aí. Vem para cá, puxa para cá. Devagar, João. Vamos lá. Via pega, só suspende. Só suspende. Pera aí, calma, calma. João, atenção. Olha a paralela aí, tá? Pera aí, pera aí, pera aí. Para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Como é que está aí, no fundo, no fim? Abaixa um pouquinho só para sentir. Um pouquinho mais para aí? Vem, encosta ainda não. Pera aí. Entra mais, João, para tu espaclar. Solta aí, solta aí. Pera aí. Pera aí. Isso. Isso. Seja o que Deus quiser. Agora a gente vai pintando pelo tato, né? Quer dizer, sentindo os relevos que estão por baixo, a gente sabe que na parte superior tem mais pigmento, tal, mantendo as dobras. É uma pintura braile mesmo. Mas esse momento é um momento de, mais que tudo, de curiosidade. É hora de ver o resultado. Segura com a dor, Manel. Tem que ser na moral, hein? Devagar. Não levanta ainda, Manel. Deixa eu levantar primeiro. Vamos lá, João. Esquece as coisas que caírem, hein? Isso. Vamos lá, João. Vamos lá. Firme, João. Firme. Vamos lá. Levanta, Manel. Vamos lá. Todo mundo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Calma. Obrigado. É isso aí. É isso aí. Existe uma preocupação em ressaltar o valor do processo. O valor do embate do corpo. Note, inclusive, que a tela, ela é horizontal. Ela está sentada sobre o chão. Para que não se tenha aquele vício velho, afinal de contas, são 500 anos, de uma pintura centrada ou tendo como referência o corpo do espectador. São poucas as variações cromáticas. Ele não trabalha aqui com coisas, com cores muito fortes, a ponto de que o teu olho fique inebriado. Ele não quer isso. Ele quer mesmo que você note como que é essa mancha. Embora ela tenha o formato muito claro, escandido, os contornos bem delineados, dentro dela existe uma superfície que é toda porosa, toda irregular. A pintura o atrai e você chega até próximo, dizer, como que é mergulhado dentro dela, como você é abraçado, engolfado pela própria paisagem. Eu queria produzir coisas que fossem, em primeiro lugar, surpreendentes para mim. Pequenas coisas que fossem surpreendentes para mim, que possam surpreender outras pessoas. E você faz para continuar vivo, né? Você faz para se sentir vivo. Essa sensação de vida, mas é uma sensação de vida diferente de um pulsar sanguíneo. É de um pulsar mental, de um certo desprendimento que você possa ter, de uma certa capacidade que você possa inventar com o que se emocionar, além de se emocionar com a morte, com a ideia da passagem do tempo, você se emocionar com a coisa que você mesmo possa produzir. Aonde a fitação como eu acho, é um pulo? Rezusem da ficção. Eu ainda tô feito cachorro, sabe cachorro quando ficar rodando pra gente ir ao lugar pra sentar? Ainda tô meio assim, porque o ateliê é muito novo, né? Bia, pega essa borda aqui e vai em frente. Não, vamos lá, rapô. Eu tô de conferência e extensão de todas sozinha, tô frito. Vou mudar de camisa, vai ser outra entrevista. Eu tô de conferência e extensão.